E aí Alivinha de quem Rebunou Ele perde a gol Ele cheira a gol Um minuto a voz levar o empate Rebunou Não perdoa Bola que vem da esquerda João Paulo ajeitou, ele dominou De pé na esquerda, batendo, ela vai Lampendo, atrapa o direito E morre, no pulo, no gol Aos 10 minutos a empate A 10 é empate